Este acidente foi registrado por volta das 21 horas e 30 minutos desta quinta-feira. Foi na BR-158 entre Pato Branco e Coronel Vivida, envolvendo um caminhão e um carro de passeio. O choque entre os dois veículos foi forte, deixando o condutor do carro em estado grave de saúde. Ele bateu com a cabeça no parabrisa do veículo. Foi socorrido pelo corpo de bombeiros. A gente imediatamente deslocou para o local, já imaginando a cena, um veículo pequeno contra um caminhão. Já conversamos com o pessoal do SAMU para que deslocasse a avançada também junto, mesmo sem saber a situação da vítima. E chegando no local, constatou essa ocorrência. O caminhão colidiu com o veículo, acabou saindo da pista, também colidindo contra o barranco. A gente encontrou duas vítimas, o motorista do caminhão deambulando no local, consciente, estável, sem nenhuma lesão grave. Observando o veículo, também a gente observou que o motorista estava fora do veículo e deambulando. Mas pela cinemática do trauma, já no veículo, para-brisa quebrado com teia de aranha, volante retorcido, a gente imaginou que ele estivesse sem cinto. Quando a gente fez a abordagem dele, a gente já observou um trauma craniando, um TCE. A vítima já na sequência acabou afundando, no termo que a gente usa, piorando a sua situação clínica, a gente acabou pranchando ela e ela foi afundando. Quando a ambulância do SAMU chegou com a equipe médica, já foi necessário entrar com toda a medicação intravenosa, com todo o atendimento do médico e já encaminhada para o hospital com esse TCE. O condutor do caminhão conta como tudo aconteceu. Eu descendo aqui na minha mão, o cara invadiu a minha pista, tentei tirar para livrar ele, mas não teve como. Ele acabou batendo no caminhão e eu fui para lá no mato, no acostamento lá. Ele estava fazendo alguma ultrapassagem? Não, não, não. Ele invadiu, eu vejo direto. Se eu não tiro, eu vou dar de frente no caminhão.